E aí, é o DJ 2M, ele não tá sozinho não, tá com o paredão Mega Brás, o bravo dos Mandela Do pro mano Rafa, louco, me ama, isso é corcho Esquece esse sentimento, te quero na cama, foi tapa na bunda, piroca na... Desce danada, tá fada, tu é a tal da Tamar Desce danada, tá fada, tu é a tal da Tamar Desce danada, tá fada, tu é a tal da Tamar Hoje dá pro gronê, a manha pro mano Rafa, pulou no pau do mano Rafa, pulou no pau do mano Rafa, pulou no pau do DJ, pulou no pau do mano Rafa, pulou no pau do mano Rafa, tá mara safada, tá mara safada Patrimônio da favela, quem quiser soltar com a vara Tá mara safada, tá mara safada, tá mara safada Patrimônio da favela, quem quiser soltar com a vara Deu pro gronê, falou que me ama, isso é cachorrada Esquece esse sentimento, te quero na cama, foi tapa na bunda, piroca na... Esquece esse sentimento, te quero na cama, foi tapa na bunda, piroca na... Desce danada, safada tu é a tal da Tamar Desce danada, safada tu é a tal da Tamar Hoje dá pro gronê, amanhã pro mano Rafa Tamara safada, Tamara safada Patrimônio da favela, quem quiser solta cavara Tamara safada, Tamara safada Patrimônio da favela, quem quiser solta cavara Takavai...tá-tá-táquava stapada ... Taca-taca-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Da atenção pra quem tá vindo, é um Dj2m porra! Obrigado.